E aí pessoal, tô de volta com Resident Evil 4 e vamos a mais uma coletânea de mods para o rank dessa vez pessoal. Vamos estar colocando agora dois mods para ele, vamos colocar o mod do Slender e o mod do Trollface, exatamente, o Trollface. Bem pessoal, mods para inimigos, eu tenho apenas dois para vocês, por enquanto eu vou estar colocando aí o Nemesis, que substitui o Saddler e também o mod do Doutor Salvador, que substitui o Garrador. Dessa vez eu vou estar colocando para os dois Garradores, ok? Só tipo, eu vou estar fazendo primeiramente o mod da Migração, novamente, só para mostrar a vocês o mod do Garrador, no caso do Doutor Salvador e também o mod do Trollface. Então vamos lá, para a Vila. Não consegui falas engraçadas para estar colocando para o Trollface, então vai ficar com as vozes do rank mesmo. Então vamos lá, coloquei uma musiquinha bem engraçadinha, olha só. Vamos lá, vamos estender nosso tempo apenas um pouquinho. Vamos lá. Divirtam-se com a música do Pintinho Piu. Morre. O cara tem Garrador aqui, velho. Engraçado. Pra lá. Ai, como é que vai? Sai daqui. Vai pra cá. Passa, passa, passa. Isso. Ai, meu Deus. Tá bom, pessoal. Eu não vou estender mais o meu tempo. Vamos apenas sobreviver agora. Tá bem devagar, deve ter um Garrador aqui, exatamente. Correndo. Isso. Muito bem. Escada. Joga o cara, pula. Vai. Só eva. Isso aqui é um lugar. Uma granada. Vou pegar o spray, sei lá o que é isso. Eva. Missão. Deixa o inserir. Se lascar, não quero nem saber. Vamos lá. Tá dando os ataques do Hank, pra vocês verem. A animação do Proface. Não. Gador aqui. Não. Tem sim. Caramba, velho. Quase. Vamos jogar com a granada. Que feliz. Gador. Granada, isso! Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá vindo o engarrador pra cá. Tá vindo o engarrador pra cá. Vamos lá. Ai. Dali, que da puta. Posso que me dá susto, cara. Tá aqui. Ai, meu Deus. Passar. Isso. Passar pra cá. Atrás. Granada incendiária. Nossa, filha da puta, cara. Ah, não. Vai, velho. Sai. Ui. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Passar pra aqui. Vixe, marea, cara. Vai, velho. Vai pagar aqui. Não. Olha. Vai bater aqui. Não tem problema, nem. Vai tar porque tuisha. Ai, caramba! Plaga! Tinha que ser essa maldita dessa plaga! Ai, caramba! Tá acabando meu tempo! Ai, caramba! Plaga! Tá acabando meu tempo! 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 Jogam as granadas! Cuidado com o Nemesis! Tá acabando meu tempo! 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 Viu? Tá acabando meu tempo! Tá acabando meu tempo! Ah não, vem ele Ai Ah velho, comando Muito fácil, 5 meias A maioria dos comandos dele É 5 meias Mas eu fico preparado aqui Pra qualquer comando que der Ai que droga Música bem tranquila Música do Slender Gostei Bem legal mesmo Correndo pra cá Entrar aqui já já Ai caraca Empurra Isso, muito bem Vamos ver as escadas Tchauzinho filho Vamo lá Joga uma grandadinha aqui embaixo Meu Deus Joga a grandadinha lá no fundo Vamo continuar aqui mesmo Vamo continuar aqui mesmo Tá acabando Olha só cara Quanto será Pesado Então é isso pessoal Vou tá colocando tudo pra É, tudo pra download na descrição do vídeo Então até o próximo Mote pessoal Fui Tchauzinho Tchau Tchau Tchau